Minha história é muito trágica, ela começa com a falta do registro do meu pai na minha certidão e dos meus avós, com o qual eu nunca soube quem é, minha mãe nunca soube quem é, ou talvez ela saiba, nunca quis contar, mas a minha mãe, ela me deixou com o meu tio e a minha tia, quando eu ainda era um bebê, porque ela queria viver a vida dela, porque ela não queria ser mãe sola, ela não queria responsabilidade só pra ela, ela não aceitava o fato de que ela não me fez sozinha e tinha que me criar sozinha, então já que o meu pai me rejeitou, ela decidiu fazer o mesmo e me rejeitar também, me deixando assim com o irmão dela. O meu tio, ele sempre foi um cara assim, fechado, matuto, sabe, ríspido e muitas vezes eu tive medo do olhar dele, do jeito dele, mas era minha figura paterna e a esposa dele é minha figura materna. Eu lembro que eu comecei a apanhar, memórias que eu tenho de apanhar com 3 anos, que era assim, ou eu fazia o que estavam pedindo ou eu apanhava, e quando eu era criança eram coisas mais básicas, tipo tirar os lixos, varrer a casa, que pra uma criança de 3 anos é muita coisa, porque é uma criança, né, não sabia muito fazer bem feito, então como eu não sabia fazer bem feito, era motivo de eu apanhar também. Só que assim, eu não lembro tanto, porque eu era muito criança, mas eu lembro a primeira vez que eu apanhei de verdade, assim, uma surra, a primeira surra que eu levei, foi com 8 anos de idade. Foi porque meu tio tinha levado uma moça lá em casa, e quando a minha tia chegou de serviço, eu falei pra ela que tinha aí dessa moça lá em casa, eu não sabia que não podia falar, entende? Eu era uma criança nascente, eu achei aquela moça legal, ela foi legal comigo, então eu comentei com a minha tia que a moça que foi era legal, e minha tia brigou com o meu tio, e ali eu fui espancada pela primeira vez. Mas o meu tio, ele me bateu tanto, 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 que ele me machucou muito. Eu lembro que ele pegou o cabo de rodo, sabe, e ele dava na minha cabeça, dava nas minhas costas, dava na minha perna, e ele bateu tanto o cabo de rodo nas minhas costas, que o cabo de rodo, ele é forte, não é qualquer pessoa que parte um cabo de rodo e quebra, e ele quebrou o cabo de rodo nas minhas costas, tanto me bater. No outro dia, eu não consegui ir pra escola, porque eu não tava conseguindo andar, e tinha um vergão nas minhas costas. E a partir dali, eu já era acostumada a apanhar desde a infância, mas a partir do dia que eu fui espancada, eu passei a ser a espancada desde a infância. Não era mais apanhar, apanhar tava bom, eu queria ter voltado a só apanhar. Mas não, cada vez era pior, eu apanhava de fio de televisão, eu apanhava de cabo, de rodo, de vassoura, eu já apanhei de varal de estender roupa, eu já apanhei de madeirada, na cara, na cara, de me jogar longe. E todas as vezes que meu tio me espancava, era em lugares que não eram visíveis, então, era na bunda, era na barriga, era nas costas, né, era assim, nos peitos. Mas nunca em lugares visíveis, porque na época eu não sabia, porque hoje que eu sou adulta e olho pra mim mesma, entendo que era pra não, pra não descobrirem que ele me agredia daquele jeito, porque se a escola provavelmente soubesse, chamariam, né, não sei quem, ali, o juizado, e eu ia pro orfanato, e eu era a empregada da casa, então talvez eles não queriam perder esse benefício que era, né. Mas muitas vezes o que eu ouvia era que eu era um gasto, que eu era um peso, que eu já deveria ter morrido, que minha mãe deveria ter me abortado, então, além de apanhar muito, eu ainda escutava muito isso, apanhar não, me espancava, né. Então, eu cresci muito doente, assim, medo de falar, medo de me expressar, medo de me relacionar, medo de apresentar na escola, medo de ir em passeios, medo de fazer amizade, tinha medo de tudo e de todos, eu não entendia porquê. Hoje eu entendo que era por medo do meu tio. Aí teve um dia, que eu já tava tão acostumada a ser espancada, que eu não lembro o motivo do que foi que eu fui espancada, porque eu era espancada tão por pouca coisa, que eu não lembro o que foi, que o meu tio, ele começou a me dar porrada na cara. E ele me deu tanta porrada na cara, que ele virou o meu nariz, e criou uma bolha de sangue dentro do meu olho. E aí o meu olho começou a ficar com uma bolha de sangue, eles tiveram que me levar pro hospital, tiveram que fazer exames, eu tive que mentir que eu caí de bicicleta, que eu nem sei andar de bicicleta até hoje, porque eu nunca tive uma bicicleta, mas pra não descobrirem que eu era espancada. No hospital eu pensei que eles viriam aos vergonhos do meu corpo, às marcas, às cicatrizes, porque era visível que eu era espancada por tantas cicatrizes no corpo que eu tinha, mas... Menino, né? Já viu como é criança? Rola, cai o tempo inteiro. Eram essas desculpas. E quando eu voltei pra casa, depois de me darem soro, de jogar coisinha no meu olho, de eu ficar em observação pra ver se minhas vistas iam estar bem, fazer exame de vista, ver que estava tudo bem, que a bolha de sangue ia sair, o meu tio ainda falou que eu só sabia dar trabalho, que eu só sabia encher o saco, que eu só era dificuldade na vida deles. Então assim, ele me espancou, né? E aí depois ele teve que me levar no hospital pra socorrer o resultado da agressão, e no final ainda fui culpada, ainda tive que carregar o peso de levar problema, né? Então, sempre me senti muito doente com isso. Então, quando eu fiz 16 anos de idade, eu era louca pra casar com qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, porque eu, na minha cabeça, preferia passar humilhação, passar fome, passar dificuldade na casa de outra pessoa do que continuar sendo espancada pelo meu tio. Eu tava cansada, eu não tinha um amigo, eu não tinha ninguém. Até que um dia entrou um menino novo na minha escola, eu já tava no ensino médio, a gente começou a se relacionar, ele era mais velho, repetente, mas não tem problema, porque ele era um menino bom. A história de vida é completamente diferente da minha, né? Eles passam por muita dificuldade, mas a mãe e o pai sempre deram muito carinho e amor pra ele, diferente completamente de mim. E quando ele soube da minha história, quando ele soube dos espancamentos, quando ele soube do que eu passava, até com 16 anos de idade, principalmente da bolha, do olho, de sangue, ele se pôs completamente desesperado, ele conversou com a mãe e com o pai, explicou a minha situação, que eu não tinha mãe nem pai, que o que eu sofria com o meu tio, e infelizmente a mãe dele ficou com muito medo, e eu não entendi por que que ela ficou com medo. E aí eu descobri que todo mundo tinha medo do meu tio, eu sabia que todo mundo tinha medo do meu tio, só não entendia por que que meu tio agredia a mim, mas as pessoas da rua ele, na verdade, nem falava. E aí eu descobri que o meu tio era matador de aluguel, ele trabalhava pra bandido. Por isso que me pergunto, será que ele descontava a raiva, a adrenalina, a tensão do que ele fazia, do serviço, das brigas que ele levava, os esporros que ele levava lá dos bandidos, dos patrões dele, e descontava em mim, e me agredia, e colocava em cima de mim toda a culpa e responsabilidade das falhas dele? Pode ser que sim. Então, como todo mundo tinha medo dele, ninguém queria me dar abrigo, meu namorado decidiu ter peito, e falar, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, meu salário, você vai começar a trabalhar, a gente vai arrumar um trabalho pra você, que você já vai fazer 17 anos, a gente vai pagar um curso, vai fazer alguma coisa, a gente vai alugar a nossa casa. E assim, ele teve coragem. Peguei tudo que era meu, e mudei. A gente alugou um barraco, do mais barato que tinha, e começamos a nossa vida do zero. A mãe e o pai dele deram todo o apoio, mesmo não querendo que ele saísse de casa, achava bonito a atitude dele, o tanto que ele tava tendo, o tanto que ele tava tendo a humildade, sabe? De fazer isso por mim. Hoje a gente é muito feliz, a gente tá junto, a gente casou, a gente tá construindo nossas coisas de pouco a pouquinho, eu estudei, tem minha vida, e eu nunca mais conversei com os meus tios. Eu sei que eu deveria ter gratidão, porque eles me deram comida, me deram casa, mas às vezes eu fico me perguntando, não era melhor a minha mãe ter me deixado no orfanato? Não era melhor a minha mãe ter me colocado em outro lugar? Eu não sei. Eu só sei que de qualquer jeito, eu ia sofrer, porque eu nunca tive pai nem mãe, e o que mais dói é a rejeição dos dois, é não ter os dois. E por muitas vezes eu não quero ter filho, porque eu tenho medo de ser mãe, porque eu tenho medo de ser rejeitada, como meu pai me rejeitou, e rejeitar o meu filho. Muitas pessoas falam que não vai ser assim, que vai ser completamente diferente, eu vou dar pra essa criança tudo aquilo que eu não tive. Mas, se eu nunca fui amada, então significa que eu não sei receber amor. Então, como eu vou dar amor pro meu filho? Meu relacionamento é um caso à parte. Eu ainda tenho medo de engravidar. Mas essa é a minha história, e todos os dias eu tento buscar a cura, tento buscar a gratidão, tento me perdoar, e fica de exemplo pras pessoas que às vezes querem desistir da vida como eu já quis, tirar a própria vida como eu já pensei em fazer comigo mesma, pra não desistir, pra acreditar que uma hora Deus vai colocar pessoas boas, chamada anjos, na sua vida, que vai te tirar de onde você tá, e vai te ajudar a ser feliz. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, essa história é muito chocante. É nítido que ela sofreu muito com o tio dela, e que ela encontrou uma pessoa pra estar com ela. Esse fato dela não querer ser mãe é muito compreensível, né? Ela não teve nem mãe, nem pai, então ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o peso e a responsabilidade, porque ela foi abandonada. E ela tem medo tanto de ser abandonada de novo, ter que passar por esse trauma mais uma vez, e agora com uma criança, como não consegue identificar, ela não consegue imaginar e nem sentir a imensidão que é o amor de um filho. Eu, como mãe, que diga, né? Uma conexão, beijo, meu filho veio e vim, me beijar, me abraçar e falar que me ama. Ninguém no mundo, ninguém no mundo nunca vai conseguir trazer o mesmo sentimento que ele. Nem o irmão dele, porque se eu tiver um outro filho, vai ser o único do mesmo jeito. Então, com certeza, essa mulher não sabe fazer essa diferenciação e não sabe como lidar com o sentimento. Então, talvez ela continue tendo medo, continue carregando aquela criança que foi espancada na casa do tio dentro do coração dela até hoje. E talvez o que ela precise é de cura interna, é se despedir daquela criança que foi espancada, agradecer pela força que essa criança teve, pela coragem que essa mulher teve de sair de casa, entendeu? Agradecer por juntas, né? Terem se tornado fortes, mas deixar ela ir, pra sim ela conseguir enxergar o mundo de um outro jeito e abraçar novos ciclos, né? Então, eu desejo cura, com certeza, pro coração dessa vítima, coração de todas as vítimas que foram rejeitadas e abandonadas pelos pais e pelas mães e aquelas vítimas que sofrem agressão dentro de casa, tanto pelo tio, pelo pai, pelo irmão, pela mãe, pelos avós, né? E que vocês sejam curados e encontrem o caminho do amor e da felicidade, tá bom? Se você já passou por isso ou quiser deixar uma mensagem pra essa vítima, deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história no direct do Instagram ou aqui no Messenger do Facebook. Um beijo e até o próximo vídeo.